Moxie, espera! Esqueceste o almoço! Tenho um bom dia! Desde sempre que gozam comigo, mas não vão continuar nunca mais Acabou-se o palermo, acabou-se o pateta, jamais! Não há testes de julho a setembro Nem mais casos perdidos como ele Nem ter de copiar Nem o lanche do mar Só curtir! Vou sair passear Vou deitar-me ao sol, balar a Roxane, sentir-me melhor De hoje em diante eu vou divertir-me A partir de hoje é a minha De hoje em diante só vou a vida Se não desmaiar fico bem Tenho quarenta e cinco minutos de aulas E trocam-se os livros pelos quadradinhos Só penso em todo o tempo perdido Palavras que eu nunca usei As coisas terão de mudar De hoje em diante Não olhou para mim Mas não me queixo Vou descobrir-me Com a prova concreta Que não sou pateta E de hoje em diante eu vou divertir-me Não dizer mal de ninguém De hoje em diante só vou a vida Eu vou sentar o meu foco Eu nem tenho uma hora E quando termine Vou estarei famoso Os tarojos penso Só penso em todo o tempo perdido Palavras que eu não causei Fico em ti só por mim Digo adeus aos meus pais Vou curtir de hoje em diante Até ao fim do verão As coisas terão de mudar De hoje em diante Que bom se de hoje em diante Fosse amanhã